Número 305 Número 305 Vamos cantar, vamos Solte a sua voz, adora o Senhor Cante Solte a sua voz, adora o Senhor Cante E campeão do pecado Dos ejércitos filhos Batalhão do Senhor Cante Estou com a vida E a sua voz, adora o Senhor A sua voz, adora o Senhor A sua voz, adora o Senhor Amém. 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 Amém.